Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolo. Vamos para mais um vídeo no canal, sempre pedindo aquele like e a sua inscrição que é importantíssimo para o crescimento do canal. Quanto com o teu like e com a inscrição e é de graça, você não paga nada. Depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Vamos falar do Danilo Barcelos? Caramba, o Netflor apurou que o lateral esquerdo já pediu ao staff dele, Danilo Barcelos foi lá para o staff dele e falou o seguinte. É para tentar um acordo, tenta um acordo com o Fluminense no sentido de seguir com a minha carreira. Estou querendo ir embora, querendo cair fora do Fluminense. Danilo Barcelos deve estar incomodado. Se tornou a quarta opção no elenco. Tem Pineda. Creio eu que seja o Cristiano primeiro. Depois vem o Pineda, que deve ser improvisado na lateral direita. E depois o Marlon. Depois do Marlon vem o Danilo Barcelos. Se tivesse o Egídio lá, aí tudo bem. Mas como o Egídio também já foi, então o Danilo Barcelos está incomodado e pediu ao staff dele um outro clube para jogar. E é uma liberação com o Fluminense. Caso o Fluminense entenda necessário, Danilo Barcelos não descarta renovar por mais uma temporada para ser emprestado. Caso não apareça nenhum clube abençoado, do meu bom Deus, interessado em adquirir esse jogador por compra, pelo visto só vai aparecer alguém que queira emprestado. O Danilo Barcelos disse que aceita uma renovação por mais uma temporada para que esse empréstimo ocorra. Porque o contrato do Danilo Barcelos vai até dezembro deste ano de 2022. Há também algumas questões financeiras para serem resolvidas. Não se engane, meus amiguinhos. Esse rapaziada que estava no Fluminense, se sair, o Fluminense tem pendência. O Fluminense tem duas parcelas de 13º para pagar. Deve ter alguns atrasados. A coisa está complicada ainda. Não está mole, mole, não. Então tem partes financeiras ainda envolvidas, ainda serem pagas ao Danilo Barcelos. E o lateral esquerdo não quer baixar o patamar salarial que tem atualmente no Fluminense. O que dificulta, de certa forma, a resolução com outros clubes que já demonstraram interesse. Então já apareceu algum clube interessado e a coisa não aconteceu devido ao salário que ele recebe no Fluminense. Isso só mostra como os salários, os contratos são feitos no Fluminense com salários altíssimos para determinados jogadores. Nenhum outro clube quer pagar o salário que o jogador recebe no Fluminense. Então o Fluminense é bonzinho demais com essa rapaziada. A Ponte Preta contratou agora o Luca. O Luca teve que abaixar o salário dele. A torcida da Ponte Preta, lindíssima, fantástica. A torcida da Ponte Preta está pedindo a contratação do Danilo Barcelos. Eu me uno à torcida da Ponte nesse propósito. Espero que isso ocorra. Mas o Danilo Barcelos vai ter que baixar aí a sua pedida salarial. Não tem como ele receber na Ponte Preta ou qualquer outro clube que estiver interessado o salário que ele recebe no Fluminense. Essa molezinha, essa tetinha, isso encontra no Fluminense. Enquanto isso, se aparecer alguém interessado no empréstimo, é provável ainda que seja uma... O Fluminense tenha que renovar o contrato do cara por mais uma temporada, segundo, né? Tipo, aí não, né? Aí queima o filme legal. Rapaziada, temos vários volantes. Nascimento, Alexander da Copinha, tem Wallace que faz fusão de volantes, Felipe Melo que chegou agora, Martinelli, André, Nonato, Iago. Cacetada de volante. Chegou mais um. Ou voltou mais um. Que é o Yuri. Volante Yuri se representou no Fluminense e treinará no Sub-23. Não tem espaço na equipe principal. O Fluminense deve emprestá-lo novamente ou envolver ele em alguma negociação. Lembrando que o Yuri também, o contrato dele vai até dezembro desse ano. Meio do ano. Pode assinar um pré-contrato. Então ele vai treinar com o Sub-23, que também é lá no seu treinamento, só que é lá no campo 3, campo novo. E ele vai treinar lá com o Sub-23 até resolver o seu futuro com o Fluminense. O jogador está fora dos planos da comissão técnica tricolor e os empresários já estão procurando outro clube. Não tem espaço para o Yuri na equipe principal do Fluminense. É muito garoto bom de qualidade. Ainda tem o Hudson para o Fluminense se livrar. Ainda tem o Eriton para o Fluminense se livrar. A barca ainda precisa de componentes. E o Yuri certamente será um desses. O Fluminense Futebol Clube, pelo seu site oficial, deixou um comunicado para explicar que o Fluminense quitou o acordo e encerra processo com a União Federal e a gente vai ler. Eu vou ler para vocês o que o Fluminense colocou no site oficial explicando esse ocorrido, que é muito importante, um comunicado da comunicação do Fluminense Futebol Clube. Então vamos para o texto. Vamos ler o que o Fluminense disse sobre isso. O Fluminense encerrou no fim do ano passado, 2021, um processo junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, que se arrastava desde 2013, quando o clube teve uma quantia milionária penhorada pela Justiça Federal por conta da venda do atleta Wellington Nen ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Para por fim ao imbróglio, o tricolor quitou um saldo residual que havia sido negociado em um acordo celebrado em 2019 pelo presidente Mário Bittencourt, recém-empoçado. Ponto. Em 2019, o Fluminense conseguiu costurar um acordo com a PGFN para desbloquear 43 milhões de reais, que seriam utilizados no pagamento de tributos atrasados, 13º salário de funcionários referentes ao ano de 2018 e 5 anos de Profute adiantados. Neste acordo, ficou determinado que o clube teria um saldo a pagar de 3.221.000 reais, valor que seria parcelado em 36 meses, até o fim do atual mandato, em dezembro de 2022. Com as dificuldades impostas pela pandemia, o clube ficou impossibilitado de realizar os pagamentos e renegociou e renegociou o prazo com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Na contrapartida da repactuação dos termos do acordo, o Fluminense se comprometeu a antecipar o parcelamento e quitar todas as dívidas até dezembro de 2021, um ano antes do previsto inicialmente. O acordo foi cumprido pelo clube no mês passado e o processo, portanto, está encerrado. Então, isso aí é uma ótima notícia. O Fluminense quita o acordo e encerra o processo com a União Federal. O clube deu um importante passo para obter, finalmente, as certidões negativas de débito, as famosas CNDs. Aí o Fluminense vai poder participar de patrocínios, vai poder também receber investimentos na área dos esportes olímpicos, onde há um sangramento muito forte por parte das contas do Fluminense para poder sustentar os esportes olímpicos. É um caminho bem interessante que o Fluminense está caminhando neste momento e é um ano de eleição. É muito bom para a imagem do Mário Bittencourt. Então é isso aí, rapaziada. Vou encerrando o vídeo por aqui, pedindo sempre aquele like, e a sua inscrição no canal, o seu compartilhamento. Aguardo vocês para os próximos. Estou indo nessa. Flui! Fui! 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 Fui!